Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês um sítio bem grande e de fácil acesso. Aqui no norte do Paraná, no município de Ibaidi, a cidade Rainha das Colinas. Foi um passeio muito divertido. Foi eu, o Laércio, o Fael Lucas, ajudando o Fimai, o Sr. José. Demos um passeio, mostramos todos os detalhes. É um sítio de 10 alqueiras, pessoal, são 242 mil metros. Documentos em dia, bastante água, com aptidão hoje para agropecuária, gado. Pode ser mexido com fruticultura, pode ser mexido com cafeicultura. Inclusive, nós estamos em uma região de altitude apropriada para isso. Cidade de pessoas receptivas, povo muito querido, baixos índices de violência e criminalidade. Não é uma região de muito mosquito. Estamos em uma rodovia que liga o sul ao norte. Duas horas de carro de Londrina, quatro horas de carro de Curitiba, uma hora de carro de Ourinhos. Cidades grandes, cidades com polo econômico. Quero fazer o convite para você que busca paz e refúgio. Ficar nesse vídeo, curtir, compartilhar, comentar e acompanhar o passeio até o final. E, como sempre, a gente vai mostrar no final do vídeo as imagens aéreas e o caminho daqui para o asfalto. Fica e acompanha esse vídeo todo. Eu sou o Sérgio Henrique, direto para Imobiliária Ibaiti. Pessoal, hoje nós estamos aqui no município de Ibaiti, norte do Paraná. A cidade rainha das colinas. Hoje a gente está aqui com o Laércio, com o Zé Olegário. O Zé Olegário, pessoal, veio de Manaus passear aqui. Nosso amigo, nosso acompanhante, nosso seguidor. Inclusive, trouxe esse chapéu aqui, ó, de Manaus. Quero mandar um abraço para o pessoal de Manaus. Que cidade linda, maravilhosa. Já fui para Manaus. Não vejo a hora de voltar de novo. Eu sei que o pessoal está passando uns perrengues lá com um negócio de água. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço para o pessoal lá de Manaus. Se Deus quiser, daqui a uns tempos eu estarei lá de novo. Daí eu vou visitar o Zé Olegário e a família dele lá também. O Zé veio aqui para passear, veio para Santa Catarina, veio para Paraná. E hoje eu estou aqui com o Laércio, pessoal. O Laércio que vai apresentar o sítio aqui para a gente. Deixa eu colocar esse chapéu aqui. Vou botar os primórdios aqui do canal. Quando eu usava chapéu todo o vídeo. Esse sítio, pessoal, é um sítio de 10 alqueres. São 242 mil metros. É um sítio grande. E nós estamos na rodovia, na margem da rodovia BR-153. Essa é uma região das colinas, região de altitude. Aqui está uma média de 800 metros acima do nível do mar. O que significa isso? A altitude tem o sereno à noite. Ajuda na fixação do sabor de frutas. Tem algumas peculiaridades. Por exemplo, para você produzir café aqui, essa região é excelente. Ela produz um dos melhores cafés do mundo. Então, para você que está pensando em ir para o campo, está pensando em pensar o que fazer. Aqui a recomendação, uma das aptidões do lugar é café. Tem mão de obra. Hoje você também pode fazer um plantio. O sítio, em geral, é um sítio hoje formado em pasto. Não tem café plantado, mas uma aptidão é isso. Sem contar que tem um rio muito bom. Daqui a pouco a gente vai mostrar lá um rio que atravessa a propriedade, passa no meio. Uma água própria para irrigação. Não é uma água poluída. Daqui na cidade, pessoal, está dando 6 quilômetros, né, Lercio? Daqui lá vai dar uns 7 quilômetros. 7 quilômetros, né? 7 quilômetros, pessoal. Então, assim, dependendo do carro, 5 minutinhos de carro, né? 5 minutinhos de carro. Lugar alto de belezas panorâmicas. Daqui a pouco a gente vai ver, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar vislumbrados. No final do vídeo, eu vou colocar as imagens aéreas e vou colocar também o caminho daqui até na cidade para vocês verem como é pertinho. Dá uma olhada onde a gente está, pessoal. Isso aqui tudo é uma recuo. É a margem, a marginal da rodovia BR-153. Como vocês podem ver, ó. O que significa isso? Que você pode potencializar a facilidade de visibilidade do sítio para algum tipo de aptidão. Você pode formar aqui um aras. Você pode formar um lugar que produza algum tipo de fruta e beneficiar. Se você tiver, por exemplo, quiser falar de acessibilidade, você vai estar numa rodovia que liga o Rio Grande do Sul até lá perto do Pará. Então, praticamente, ela atravessa o Brasil inteiro, essa rodovia. Logística, né? Aqui também você tem a possibilidade de instalação de internet via rádio. A maioria dos vizinhos aqui já tem. Acredito que no futuro, em breve, vai vir também a fibra ótica passando por aqui, como é uma coisa que sempre acontece. E hoje você tem também o acesso da acessibilidade da via satélite, né? Vem aqui para vocês verem, pessoal. Esse aqui é o canto do sítio, ó. O sítio é um retângulo. Eu estava vendo o mapa dele. Inclusive, eu tenho o mapa dele atualizado aqui. É um retângulo. De cabeceira aqui, na rodovia, tem uma parte bem grande. A gente vai dar uma volta aqui, depois vocês vão ver. A cerca é uma cerca que está boa. Sempre em manutenções, é sempre necessário a ser feita, né, Lerso? É, isso aí. A gente tem uma cerca que, do jeito que está hoje, está segurando o gado tranquilo. Até gado branco, gado meio nervoso, segura, né? Calipro vermelho, calipro barulho. Então, é uma cerca boa. Talvez aqui é uma cerca que sempre foi bem pintada, então é uma cerca conservada. Arame liso, que é uma cerca que tem mais resistência. E a gente vai dar uma volta agora para conhecer. O Lerso vai ajudar. Vamos atravessar aqui para o meio, Lerso? Vamos. O Lerso vai ajudar. E o Zé, legal, vai com a gente hoje acompanhando. É onde eu vou entrar. Se você quiser dar uma parada no meio do caminho, Zé, separa, nós... Se a pessoa quiser fazer um pão de comércio, tem até o lugar. Isso que eu ia falar, viu, Lerso? Isso que eu ia falar. Porque o recuo aqui foi muito bem feito, está muito bem empedrado. Isso aqui, do jeito que está nessa posição aqui, pessoal, poderia servir de parada. Para quem tem alguma aptidão de fazer alguma coisa gastronômica, um restaurante, aquela parada. Porque você vê que a topografia aqui na cabeceira é uma topografia boa. Dá cerca, está na rodovia, deve ter mais ou menos ali uns 30 metros, né? 30 metros, certo. E bem empedradinho, bem... Lugar bonito. E olha só a beleza das colinas, pessoal. Dá um destaque aqui, Rafael, para o pessoal ver como é que as colinas aqui estão bonitas. É um cartão postal, a vontade de você sentar. Que se a pessoa... É verdade. Até a pessoa que quiser, por exemplo, fazer algum lugar com aptidão de vislumbre, né? A pessoa vai vir aqui fazer uma lanchonete aqui. A pessoa, enquanto está comendo, está tomando um caldo de cana, tem uma tradição muito grande aqui que é fazer caldo de cana com pastel. Tem aptidão para isso, tem uma terra grande, daria para você até plantar aqui e você fazer um restaurante rural com esse panorama. Parece que dá até para ver figueira? Tá. Olha lá, figueira. Olha lá, figueira lá. Não sei se o Rafael vai conseguir. Lá no pé da serra, Rafael. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Uma paisagem exuberante, né? Exuberante. Linda, linda, linda. Ela desce aqui, vai lá naquela cerca lá, desce lá no que é esse pé de laranja lá. Ah, aqueles pé de laranja estão os três sozinhos lá? É. Está vendo, Rafa? Depois daquela terra mexidinha lá do lado esquerdo, tem três pé de laranja sozinho. Tem dois juntos e um sozinho, né? Isso. É o limite dele. Cara, mas é muito bom o sítio aqui, Rafa. Tem água aí embaixo? Tem água ali, tem. Ali já começa um riozinho. Começa um riozinho ali na cabeceira ali. O rio começa ali? Começa ali, as minas são ali. Desce, começa ali e desce. Tem dois rios que cruzam ali. Então é a nascente do rio ali. É, daí tem esse e tem o outro do outro lado. Lá tem dois riozinhos que cruzam aí. Ah, rapaz. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso aqui. A cerca vai bem reta. Eu acho que dá pra gente fazer assim, né? Se a gente vai por aqui e volta por lá, o que você acha? Pode ser. Vamos lá, então? Outra coisa, viu, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a tal da pedra ferro. Essa pedra ferro aqui, ela é uma pedra que caracteriza o lugar que tem terra roxa. Terra roxa, inclusive, de qualidade, viu, pessoal? E é terra roxa, né? A gente chama pico de galinha. É, né? Essa pedra aqui, ela é uma pedra que significa que a terra é muito boa e produtiva. Ideal aqui seria pra cafeicultura, né, Lárcio? É, e essa pedra é comercializada também, se quiser, né? Aham. Ah, é verdade. Pode fazer a exploração de própria pedra também. Tem lá, até lá já. Ah, vem aqui, Rafa. Vamos aqui, vamos mostrar pro pessoal como é que é. Inclusive, essas pedras aqui, que são as pedras soltas, pedra ferro de tamanho maior, que também pode servir pra jardim. Tem cidade grande que o pessoal vende isso aqui pra jardim, desse tamanho pequeno, desses maiores, pra fazer ornamentação de jardim. É. E aqui, como é que ela é depois de processada, ó? Pra fazer calçamento. É, o calçamento paralepípedo, o calçamento de jardim, de propriedades rurais. Dá uma olhada como é que ela é por dentro, pessoal, ó. Olha aqui, Rafa, que coisa linda. Olha como é que é, os... Até bem brilhosa, ó, dá a impressão que tem minérios dentro, ó. Um peso, pessoal, um peso incrível. E essa aqui é a própria pra fazer ornamentação, caminhos... É, e paralepípedo, né, fazer aquelas calçamento. Eu acredito que tem a viabilidade. Inclusive, eu tô vendo ali que tem... É pedreira aqui? Tem em cima e tem. Tem, tem uma pedreira aqui em cima. Então aqui o lugar é de exploração, potencial de exploração de pedra. Desse ali que nós já pegamos os pés de manga ali, já pegamos uma visão. Isso, vamos, vamos, vamos. A terra por cima aqui, ela fica avermelhada por causa do sol, que vai queimando ela um pouquinho, ela fica avermelhada. Mas se você furar isso aqui 5 centímetros, 10 centímetros, você já começa a pegar a terra roxa embaixo. A porteira de entrada do sítio tá aqui, viu, pessoal? Inclusive, poderia ser mudado, né? Mas, ó, só pra vocês terem uma noção. Então, acesso aqui. Você vê quem tá vindo de lá e você tá vindo de cá, ó. Dá pra ver aqui uns 400 metros pra cá e mais uns 500 metros pra cá. Uns 400 metros, né, também, Lércio? É. Olha o movimento, como é que é bom, pessoal? Depois eu vou colocar na descrição. Quantos metros tem, assim, estimativa de frente, de lado? Só pra vocês terem uma noção. Só que é uma propriedade bem grande, viu, pessoal? É, então. Por mais que você veja aqui. Nós estamos saindo agora, né, Lércio? Porque ficamos aqui, aproximadamente, seis meses sem chuva? Seis meses sem chuva. Não foi uma coisa assim, calamidade pública, até no nível de Brasil. O Zé Olegara também teve no... O Zé Olegara de Manaus também, os rios secaram lá. Então foi uma coisa meio nível Brasil esse ano, né? Mas por mais de tudo isso, o capim ainda tá verde, né? Pé de manga, coração de boi, ó. Ah, esse é um pé de manga, coração de boi. É, e aquelas duas lá são manga comum. Comum, espada. Espada e coquinho? É. A gente sempre fez essa questão de fruta, porque tem muitas regiões. Eu não sei como é que é lá, Zé, mas lá no Manaus, lá, manga não produz... Produz bem manga lá? Produz. Eu venho lá, produz manga quase todo. É, né? É. Qual a qualidade? É manga nativa de lá ou não? Eu tenho várias... Muitas variedades. Tem a manga rosa, a coquinho, a espada. Uhum. A maioria muda de enxertia, que eu levei de dourado e plantei lá. Tem até fruta. No Mato Grosso, plantei lá. Ainda. Legal. É que chove bem lá também, né? Não. Mas aí, a safa ainda vai lá pra dezembro, janeiro, por aí que vai colher. Ah, e aqui, desse lado, tem mais duas minas boas também, que aqui são duas minas excelentes aqui. É, Zé, Lars. Será que dá pra gente... Será que conveniente? A gente conseguiria passar perto delas? Consegue. Vamos mostrar, porque a água hoje é o ouro do futuro, sabe? Eu acho que a propriedade que nem é essa aqui. De fácil acesso, com a mina na cabeceira, é um bom sinal. Porque a pessoa pode construir também uma... Pode construir uma casa lá pro fundo e... E usar a água, né? É. Por gravidade. Acho que o destaque da propriedade aqui vai ser essa água, porque além de tudo, além de bem cercada, bem posicionada, tendo água é o... É, aqui já são duas minas que tem, ó. E tem mais outra ali. Ah, tá. Vamos ver a outra lá, que a outra tá cheia. Tá cheia. E essa aí foi abrida pra limpar. Ah, tá. Aqui, pelo jeito, vai fazer uma represa? Aí é uma represa, foi limpada, ela tá deixando dar uma... Ah, tá. Ela vai começar a encher de novo, né? Vai. Só fechar lá. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma represa. Ali tem uma mina. Vem aqui pra você ver, ó. O Rafael vai mostrar aqui, ó. Aqui tem uma mina que foi, inclusive, foi colocada as pedras pra poder drenar ela certinha. A água dela vai começar a reencher de novo. Tá vazando lá, Rafael? Lá na ponta da mangueira, Rafa, você vai ver que tem uma água corrente lá, ó. Então tem mina que nasce pra lá e mina aqui. São duas minas, na verdade, ó. Os dois canos, eles se encontram e saem pra lá. O Rafael vai conseguir dar um... Lá na pontinha da mangueira. O que que ele vai fazer lá agora? Ele vai fechar aquela parte que tá aberta lá e aqui vai encher de água pro gado bebê. Duas minas, duas nascentes aqui na cabeceira. Já é um bom sinal. Tá correndo aí, né, Zé? Com o tempo de seca desse, né, Lércio? Você vê mina boa assim com água saindo, é... É, ia na beirinha do asfalto ainda. Facilidade de acesso, né? É. Esse sítio aqui, de acordo com a média, tudo, pelo que você acredita, em média dá pra colocar quantas cabeças aqui de gado aqui? Ah, é uma média de boi macho, a média é de 50 boi. 50 boi? É. O final dele vai lá no final do pasto, Lércio? Ou tem mais um pouquinho de entrada pra dentro? Tem um matinho de reserva lá, tem um pouco do mato também. Ah, tá. Mas a frente pro asfalto dele é grande, né? É grande. Ali também daria pra fazer um outro acesso ali, porque tá baixo ali o asfalto ali, né? Tá na beirinha do asfalto também ali. Se a pessoa quiser fazer mais uma frente aqui de entrada, eu poderia fazer. Pode. Olha a mina aí, ó. Essa é a mina mesmo. Aham. O Rafael vai mostrar aqui um pouco da água, Rafa? Aqui tem mais uma mina também e tem uma mangueira levando pra baixo, né? Tá levando pra alguma casa aí pra baixo? Tá. A banana é mais dura já. É mais uma... É? É. A banana, né? O passarinho chega lá e come o trimbeiro. É. Tem sobra pra todo mundo, inclusive pros passarinhos. É. Mais uma nascente aqui. Vamos continuar, Lércio? Bora. Se quiser atravessar por meio do mato, tem que atravessar pra baixo, depois a gente sai pelo outro lado. É, vamos sair aqui, nós já sai lá daí. Olha, Lércio, nós estamos agora no mês de outubro. O gado começou a dar uma recuperada, né? É. Hoje o bezerro de desmame tá chegando a dois mil? Ah, já tá passando de dois mil hoje, né? Já tá passando de dois mil? Tá. Bezerro bom passa de dois mil. O P.O. daí no caso, né? Não precisa ser muito bom, não. É. Hoje já tá a base de trezentos reais a roubo, né? Aham. O bão, o top de linha, hoje o bezerro de top de linha chega a dois e meio? Ah, chega. Pra descer é gostoso, né, Zé? É. Não vai cansar. Não vai nunca na selva. É isso que é bom. Vai cansar não, não subindo. Às vezes, né, dos quatro, cinco quilômetros. Aham. Na sombra, né? Na sombra. Tudo dentro do mato, né? É, dentro da mato. É que tá seco ali porque pegou fogo numa carreta e queimou ali a vegetação. Ah, aquele capinho do mato ali, né? É. Uma coisa que de vez em quando acontece é isso, mas não é tanto assim que nem em outro lugar do Brasil, né? É. Lá pro lado do Zé, lá no Manaus, lá queimou bastante, né, Zé? Queimadas esses tempos agora. Não, mas esse aqui foi um acidente, né? Queimou, queimou. Ah, foi um acidente, né? Pegou fogo na carreta ali, queimou. Pegou fogo na carreta, daí passou, não. Muito pouco de uma fazenda grande, hein? É. Nada boa, né? Dá. É bom a gente andar tudo e mostrar todos os detalhes pra pessoa ter oportunidade de ver. Até a gente gosta, você vê o Rafael, o Rafael Lucas agora tá vindo com a gente, o novo corretor, apresentador, estagiário lá da imobiliária. Ele tá fazendo parte do time agora de vir filmar pra poder participar, ver como é que funciona. Daqui uns dias ele vai tá fazendo sozinho, né? E o fato dele tá filmando a gente, as pessoas conseguem ter uma outra perspectiva. Ver melhor como se estivesse caminhando, visitando. Isso que é o intuito, é mostrar com clareza, fazer com que a pessoa se sinta visitado e dar oportunidade, inclusive, de pessoas que moram fora, conhecer essa oportunidade e conhecer a região também, né? Ver o jeito que as pessoas conversam. O Laércio, por exemplo, ele mora aqui do lado do sítio, é uma pessoa que se quem comprar aqui, automaticamente vai acabar sendo amigo do Laércio. Rapaz prestativo, a gente pediu esse favor de nos ajudar a mostrar aqui. O Laércio, na verdade, não é dono, mas o Laércio conhece aqui e veio de favor aqui pra nós ajudar a mostrar. Aqui o pessoal é muito prestativo. Eu falo que as pessoas aqui do Paraná são queridas, bem receptivas, é a sensação que a gente tem, assim, graças a Deus. Inclusive, em Manaus, eu gostei demais das pessoas também, viu, Zé? Eu achei um pessoal muito querido em Manaus também, um pessoal muito receptivo. Talvez uma região que vive de turismo, então o pessoal já nasceu assim, acostumado a tratar todo mundo bem, né? De forma prestativa. Ó, você viu o Laércio tá... Além de levar a nós, o homem vai abrindo, vai abrindo o caminho. Uma vez só. Uma vez. Aqui uma vez só eu peguei, mas foi uma coisa assim, não sei... Você vê, eu ando no mato sempre e nunca tive esse problema. Aqui não tem muito carrapato, não. Não, né? É o gado quase não pega carrapato. É, geralmente carrapato tem onde tem muito cavalo, né? O cavalo meio largado, sem cuidado, né? Esse ponto aqui do sítio é o ponto mais inclinado, tá? Essa é uma... É como se fosse a parte mais índime que a gente tá indo. Depois a gente vai voltar pelo outro lado lá. A gente pode voltar até pela estrada, né, Laércio? Uhum. Vai dar uma volta certinha no sítio. Esse sítio vai acabar ficando um pouquinho longo. A gente faz um pouquinho longo por quê? O intuito, na verdade, tem muita gente que faz aqueles videozinhos curtos, de um minuto. E normal, cada um faz o vídeo que quiser. Já tem outra mina. Outra mina aqui? Aí, ó. Mais uma mina aqui, ó. Quando chove ela... É o jacu? É o jacu. Você vem com pouca chuva e, mesmo assim, a água tá corrente. Vamos sair por aqui, que tem uma represinha ali, daí já põe a mão, né? Represinha que tem de mina também, natural. Você vai lá na frente. O intuito de fazer o vídeo completo é pra muita gente do nosso povo ficar entretido, né? Pessoa que assiste porque quer vislumbrar, quer visitar em pensamento outros lugares, conhecer outros lugares. E tem gente que quer comprar. O comprador também quer assistir o vídeo todo. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás, a gente fazia esses vídeos longos, 40, 50 minutos, uma hora. Tem vídeo de uma hora e meia, uma hora e 34 minutos. O pessoal fala, Sérgio, quem é doido de assistir isso aí? Tem gente que tem tempo. E o comprador que quer ver, ele quer assistir o vídeo todo pra depois ter certeza de vir visitar. É. Aí a pessoa chega aqui e vê o que tá no vídeo. E quem acompanha o trabalho, a gente não tá podendo comprar agora, né? Também, exatamente. Olha que pedrinha bonita. Parece uma burquinha leiteira. É, não é de boa. Essa aqui. E esse pessoal que tem aqui e gosta de comprar trabalho, tem que curtir lá. É. É, o pessoal tem que dar um like, comentar, curtir, dizer de que cidade tá falando. Não tá podendo comprar agora, mas pode curtir, né? Aham. Olha que lugar bonito. Não, tem ó. De vista lá tem uns eucalipos, casinha de coxo, coberto pra boia. Aham, aquele pasto do lado de lá, pessoal, até nos eucalipos, ó, aquela casinha de coxo. Faz parte do sítio ainda. Inclusive, corre uma aguinha. Você vê que corre duas águas, né, Lerz? E ali as... Ali... Corre uma do lado de cá e uma do lado de lá e ela se encontra. E a outra vem dali e se encontra as duas ali. As três ali. São três correntes de água ali. É. Aqui também. É até que tá boa. Ali, não passa, não. Aqui tá bem esticado, tá vendo? Ô, Lerz, isso aqui é dois piquetes? Como é que é? Não, na verdade, aqui eles têm... Ele tem quatro piquetes, são tudo repartidos. São quatro repartição de água. Aqui é de nascente, Lerz? Isso é de chuva? É nascente também, ó. Então tem um açude aqui, pessoal, que dá pro gado beber, ó. Tá baixo agora por causa da seca, né, mas ele enche. Aham. Água limpinha. Vamos falar, vamos considerar a verdade, Lerz. Você que é daqui da região. É um sítio bom de água, né? Muito bom. Excelente. Não vai faltar água aqui pra pessoa, né? Aqui nunca faltava. E é? Se fosse pra você fazer uma casa, que você faria a casa mais pra cima ou mais pra baixo? Depende do gosto da pessoa, né? Se fosse pra você. Qualquer lugar que quiser fazer, tem água. A vantagem de trazer, por exemplo, uma casa mais pra baixo seria de... Dependendo do ponto, do lado de lá, poderia trazer por gravidade de cima, né? Pode trazer por gravidade, nem um bom precisa lá, né? Se for fazer na cabeceira, daí tem que trazer uma bombinha ou fazer um pão certesiano. Não, daí lá põe a bomba. Pão certesiano precisa aqui? Você pode completar. É lá, não precisa, né? Tem bastante água, né? Não precisa, né? Não. Vamos ver se vê a outra água linda. O fio de laranja já tá lá do outro lado, né? O fio de laranja tá pra lá. Pera aí. O fio de laranja tá do outro lado. Aquele rumo ali. Então tá. Você vai por aqui, Zé? É, pode sair a líquida aí, você já sai lá em cima, lá. É, Zé. Se você for atravessar a reta aqui, você já sai na estrada que vai pro carro. Acompanha o mapa. Ó, leva a chave do carro pra você deitar um pouquinho lá, desculpa. Pra você descansar? Acompanha o mapa ali que você já... Isso. Se precisar ir na cidade, correr, buscar alguma coisa lá, pode ir. Oi, esse piquete tem outra casinha de bucho. Pode ligar o carro, deixa o ar ligado pra você descansar lá. Pode ligar o carro, deixa o ar ligado. Não, tudo mansinho. Não, mansinho. Antigamente as casas eram ali, ó. Ah. Mas esse sítio aqui, você tá fazendo divisa com você lá, né? Faz. Ali, ele faz divisa ali, ó. Faz divisa ali, ó. É, que aqui, eu mesmo que cuido aqui, né? Ô, Léo, se fosse pra fazer, por exemplo, aqui, se fosse pra plantar aqui, dá pra plantar aqui uns 60%? Pranta. Talvez perde uns 70%, talvez. Inclusive, do outro lado ali, nós já plantemos, já fizemos duas roças de milho boa ali, da roça muito boa. É? Só calcário, pra correção? Fiz só calcário. Eu acho que, inclusive, essa oportunidade aqui, que não tem casa, que na verdade, assim, muitas vezes o sítio tem uma casa, que a casa não é na posição que a pessoa gosta, né? É. Não foi construída do jeito que a pessoa gosta. Então, acho que aqui é uma tela em branco. A pessoa vai comprar uma terra boa, com água, bem localizada. Pode fazer uma casa com vista panorâmica lá da cabeceira, ou mais privativa aqui no fundo, sem incomodação. Aqui tem outra mina muito boa aqui, o nascente, muito boa aqui, ó. É, Alex. Aliás, inclusive, corre ali, tudo ali, olha o tanto de água que corre. Todos os piquetes tem água pro gado, então. Todos os piquetes tem. Aqui, inclusive, tá aberto, né, os piquetes, né? É, tá aberto. Agora tá aberto, porque baixou bastante, né, o pasto. Aham. Você viu, pessoal? O pessoal do Lárcio tá falando que tem mais uma nascente boa aqui, tem mais água vindo daqui, desse campo. Essa mina que nasce lá em cima, na beirada, lá. Você vê que com baixa água, com praticamente seis meses de pouca chuva, esses dias deu um chuvisqueirinho, mas praticamente molhou só por cima. O Rafael vai mostrar aqui a veia de água, como é que tá correndo, bem, ó. Uma veia de água dessa aqui é um canto de cinquenta, né, o Lárcio? Isso aqui o dia inteiro, enchendo uma caixa, enche o quê? Faz uma piscina. Muita coisa, né? Daí aqui se encontram as duas águas ali, ó. Tudo de mina que nasce dentro da propriedade, ó. Ah, começa a formar tipo um riachinho. É, daí ali pra baixo já é um riachinho, ó. São o total das minas aqui, pessoal, o encontro das águas aqui, e daqui pra baixo ele vai se tornando um riachinho. Aqui já começa a formar quase um canto de cinquenta, ele pra baixo. É, ele pra baixo, aí daí tem outra água, cai lá na frente ali. A água é muito... Rafa, vê se você consegue dar um zoomzinho lá no meio da... O que que eu vou entrar ali? Não precisa, não? Então, aqui a gente consegue dar um zoom, quer ver, ó. É, rico de água aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal ver. Olha lá, pessoal. Dá uma olhadinha tanto de água lá. Forma um cano, praticamente um cano de senha, ó. Dá mais ou menos uma chave. Deixa eu mostrar pro pessoal quanto que é um cano de senha aqui, pessoal. O cano de senha vai ser mais ou menos isso aqui, pessoal. Quase um coração, né? Ó, aqui pra... Aqui pra esse lado aqui a terra começa a ficar um pouco mais clara, né, Nércio? É, aqui já a terra aqui é até mais... Mas pra produção, você acha que muda alguma coisa? Como é que é? Não, terra boa também. Terra boa aqui, inclusive, o que que nós plantamos deu um milho muito bom. Você plantou daqui pra cima? Dali pra cima. Vamos ver se a gente consegue chegar... Tem mais um água na frente ali, não? Na verdade, é o rio, é o cozinho que passa por baixo ali, você vê? Se quiser pegar mais água daí, tem que descer ali na beira ali, ó. Quanto mais pra baixo aqui, mais ele vai fazendo os pocinhos, né? Mais vai fazendo. Pra irrigação, no caso, teria que buscar mais aqui pra baixo. Não, aqui tem a represa ali, ó. Do lado ali tem a represa ali, já, feita já. Dá pra gente sair por cima aqui e pegar a estrada? Dá. Trator dá pra passar aqui, né, Nércio? Não, aqui passa. Passa trator tranquilo. O que que é aquelas casas ali em cima, lá? Lá é a Amorinha. Amorinha? É. Rapaz. Do lado da Amorinha, né? Tem escola, tudo ali, ó. Que bênção. É. Um quilômetro e meio da Amorinha. Olha a Siriema lá, Rafael. Eu tô vendo ali que no sítio lá que você tá na fazendinha, você vai começar a fazer estufa, né? É. A ideia é tomate, pepino ou pimentão? É tomate e pimentão, né? Aham. E esse quadro aqui dá pra plantar o que, aqui, Lárcio? Um alqueiro e meio? Dois alqueiro. Dois? A cerca dela tá boa aqui no fundo também, né, Nércio? Tá boa. Não tem cerca pra fazer, assim, mais uma tensãozinha, né? É, só arrumar umas balancinhas, com a cerca tá tudo bem feito. Todos os piquetes tem coxo pra sal? Tem. Todos tem. A topografia aqui realmente é boa mesmo. Muito boa. Essa grama Mato Grosso aqui é nativa? Essa é nativa. Quando você plantou aqui, ela voltou e brotou sozinha? Voltou e brotou. E ela tá limpinha, né? Tá limpa. Tem braquiara também. É só deixar ela crescer que a braquiara sai. O capim que você mais aprova aqui seria grama Mato Grosso mesmo? Ou dá pra fazer um brisante aqui? Dá pra fazer brisantão também. Tá em cima, né? Tá em cima? Parece que tá construindo uma casa, Lércio. Tá em cima lá não. Estão fazendo um barracão lá. Ah. Mas já é casa ali. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Aqueles dois lados verdes lá, o verde amarelo, claro, e o escuro, é a divisa? Não, ainda é a divisa do sítio, né? Não, ali é a divisa de pasto, a divisa do sítio é lá em cima da vila do asfalto. Desce a divisa lá, sobe aqui. O sítio é bem quadrado. Ali está para cima do asfalto, na verdade, aqui lá. É tipo um retângulo. Ele é um quadradão nela. Desce, quadrado. Essa entrada dessa estrada também é boa, né, Lárcio? É boa. Se eu quisesse fazer uma casa, por exemplo, nesse quadro aqui, também daria, né? Daria, Lárcio. Esse coxinho vai ter que fazer outro, né? É esse vai ter que fazer, esse tá? Os boi quebraram ele. É bom mostrar todos os detalhes? Até os defeitos, mostrar tudo, porque daí a pessoa... É, já sabe, né? Chega e já não tem surpresa, né? É. Está encontrando mão de obra aqui, Lárcio, por perto? Tem. Você precisa de gente para cuidar? Tem, opa. Tchau, tchau, tchau. Tem umas áreas de reserva boas mesmo, né? Tem. Dá até para colocar umas caixinhas de abelha. Dá. Para quem gosta de mexer com abelha. Tá. Claire, é só esquecer um arame aqui, ó. Deixa eu ir na beirinha aqui, depois eu pego. Como é que é? Não sei se esse aqui vai parar. Está fácil sim? Vê. Aí está, aí está fácil. Ali já é a estrada. É, ali já é a estrada. É um corredor e é a estrada. Corredor para mudar o lugar de piquete. Vamos subir pela estrada, Lárcio, agora? Aqui tem outra nascente que nasce aqui também, ó. Tá. Ela está agora, ela nasce de baixo, daí ela vai indo para baixo. Ela vai indo para baixo, né? Ela nasce em cima aí, bem no pé da árvore. Depois eu vou falar, ela está passando bem baixinho a água. Ela está passando, porque ela está passando por baixo, né? Aham. Conforme ela vai descendo aqui, ela vai aumentando. Vai aumentando. Todas as veias, essas veias de reserva aqui, são tudo água protegendo a água. Tudo protegendo a água. Inclusive aquela vegetação lá é de água mesmo, né? Ela nasce lá no pé da árvore. No pé da árvore. É uma Santa Bárbara para essa, não? Isso é um riqueiro. Um riqueiro? É. Vamos chegar ali na estrada para a gente ver como é que é. Nós praticamente já andamos aí uns 50, 60% do sítio, né? Andamos mais já, né? Quantas minas? Quatro? Dei muito mais. Só que nós já vimos, já vimos umas sete, oito. É, não é? Tem fora, só que nós não vimos ainda, que tem mais minas. Ah, aqui é um corredor. É uma estrada e um corredor. Esse corredor está dentro do sítio. Dentro do sítio. Vamos lá. Estou espalhando, gente. É a estradinha aqui, sim. Censado, papai? É. Fala hoje, cansei. Vamos ver. Pessoal, vamos subir agora nesse corredor aqui, ó. Vamos passar por esse corredor que é um corredor de acesso. Lá no alto, na cabeceira, já está onde nós começamos o vídeo. A gente andou aí uns 60, 70% do sítio. Espero que tenha gostado. Se você está aqui até agora, estiver gostando desse conteúdo, não deixa de curtir, de comentar, se inscrever. Porque muita gente que acompanha o nosso conteúdo não é inscrito. Então, não custa nada você clicar. Se inscrever, coloca o sininho lá. E você ajuda, como sempre, o nosso time a continuar fazendo esse trabalho. O intuito do nosso time é trazer vocês para viver aqui no norte do Paraná, nessa região de Baiti, que é a cidade das colinas. Uma região abençoada, de pessoas equilibradas. A gente sempre faz o convite. Venha morar aqui. Terra fértil, pessoas receptivas, baixos índices de violência e criminalidade. Povo muito querido. Tem água. Então, assim, não é uma região de muito mosquito. Temos essa rodovia de logística que leva o sul ao norte. 170 quilômetros de Londrina, ou seja, duas horas de carro de Londrina, quatro horas de Curitiba, uma hora aqui de Ourinhos, estado de São Paulo. Então, a intenção é convidar você para vir morar aqui. O sítio é bem grande, capacidade de várias demandas, tanto pagado quanto para cafeicultura. Para você que quer investir, um sítio que tem grande capacidade de vários fatores. Então, vamos continuar. E não deixa de deixar o seu like, comentar, curtir. Depois a gente vai entrar respondendo. Vocês ajudam quem faz o vídeo, nosso time, a continuar. E ajuda também a um abençoado a encontrar essa oportunidade. Quanto mais curtida, mais comentário, mais esse vídeo esparrama. Ajudando pessoas a buscar felicidade, o seu refúgio e vir morar aqui. E ajuda o dono também. O dono, pessoal, ele comprou. É um sítio que ele não está conseguindo vir curtir, não construiu ainda. Mudou de planos. A vida é assim, né? Muita gente pergunta, por que está vendendo? A vida é assim, pessoal. Tem momento de comprar, tem momento de vender. O dono não está conseguindo curtir o sítio. E vai disponibilizar para um abençoado vir para cá e ser feliz. Consiga produzir. Né, Laércio? É isso aí. Se você for mexer com leiteria, por exemplo, aqui, caminhão de laticínio passa aqui na frente. Quiser trabalhar com leite. Daria para plantar uma parte de... Né, Laércio? De milho e trabalhar com confinamento lá na cabeceira. Esse corredor aqui, como praticamente não usa, para trator, para cavalo, para o gado passar para lá, para cá, está tranquilo. Se fosse fazer um corredor de acesso, teria que passar a máquina e cascalhar, né, Laércio? É. Dar uma ajeitada nele. Quanto que está a hora de máquina aqui, mais ou menos? Ah, né... Da... 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 Da escavadeira. Está 400, né? Está grande. A PC? É. A... A reta está 250. A reta está 250. É. Aqui descendo vai só a patrola, praticamente, né? É. A patrola, ela vem de cima, com a lâmina? Ajeitada já fica bom. Aham. Olha o marco topográfico aqui, ó. A gente vai andando e vai vendo. A gente está bem em cima, viu, pessoal? O mapa, inclusive, foi medido recentemente. Todos os documentos em dia, atualizado. Só transferir. E aí? Qual, já aproveitou um destaque aqui, ó. Aqui a gente consegue ver também mais uma perspectiva. A gente vê estufas, que são aqueles telhados branquinhos. Ali, a gente vê estufas aqui, cafeicultores aqui. Esse se tinha café até esses dias. O dono vai mudar para pasto. Porque café, de uma certa forma, além de... É bom, é uma planta perene, é uma planta que dura. O saco de café esse dia chegou a bater 1.500 reais. Um saco, viu, pessoal? Então você vê o potencial da coisa, né? Café é a segunda bebida mais tomada no mundo, né? Então você produzir aqui café também arábico, é uma aptidão muito boa. Só que tem que ter mão de obra, ou os cafés têm que ser feitos num corredor apropriado para passar máquina. Para que você não precise de mão de obra, daí você coloca trator. Estou errado, Laércio? Não, está certo. Mas tem vizinhos aqui ainda que mexem com o café, que tem essa aptidão de mão de obra. Você vê que no meio do café tem estufas, para lá tem estufas. Não é estufa, que nem o Laércio aqui, por exemplo. O Laércio vai produzir na estufa. Ele vai produzir tomate, pepino e pimentão. Pepino, ele falou que talvez não saiba, né? Mas uma estufa, pessoal, de mil metros quadrados, vinte por cinquenta, sustenta uma família. Duas estufas sustentam e dá para o cara ir fazer uma vez por semana no restaurante, compram andar de carrinho para cima e para baixo. Três estufas, sobra o dinheiro de uma todo mês livre. Né? É. E o espaço é pequeno, né, Laércio? É pequeno. Tendo água, tendo terra boa, esforço, né, e mão de obra, né? O principal é que tem, né, bastante água. Tendo água, tendo terra boa, e o espaço é pequeno. E o espaço é pequeno, né? Não, 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 não. Esses dias eu levei uma carreira no boi, e ia bater. Não tem perigo, não. Agora, para fazer onde tem boi, ele fala, lembra eu. E aí? E aí? Cheguei. Cheguei. É bem difícil. E esse pessoal que eu tenho visto aí mora na região? Precisa vender também? Com certeza. Já vamos dar esse recado ali na cabeceira? Na primeira vez também. Tem um site que está todo lá, tá? Verdade. Sim, é verdade. Não, não. É explicar lá. Estou procurando o valor, o tamanho. Pesquisa lá e a gente vê que está lá. Pessoal, de aproveitar que a gente chegou aqui na cabeceira do sítio, de aproveitar e falar para vocês o seguinte. Você que está aqui pela primeira vez, queria que você soubesse. A gente também tem um site, para você ir lá depois, digitar www.imobiliarebaity.com e procurar se nossos anúncios, por características, tamanho, informações, vai lá no site e faz uma visita. A gente está nas outras redes sociais vizinhas também. Imobiliarebaity, tem o Sérgio Henrique, Sérgio Henrique Paraná. Depois você segue a gente lá. E você, que eu sempre falo, né? Muita gente me liga, fala, Sérgio, eu queria comprar essa propriedade, mas queria parcelado. E infelizmente, pessoal, parcelado, os donos não vendem. Mas uma alternativa, uma possibilidade, que a gente tem sempre falado, é você fazer uma carta de crédito. Hoje trabalhamos com a carta de crédito da Caixa Econômica Federal, que vale por todo o território nacional. Cartas de 50 até 900 mil reais. Para uma propriedade, você pode fazer duas cartas, juntar. Para você que tem um dinheiro, não tem tudo, você pode fazer um lance, você pode ser contemplado. E com a carta contemplada, você escolhe em qualquer lugar do Brasil, o banco paga o dono à vista. E você paga parcelado para o banco. Vou deixar o telefone de contato aqui, para você tirar suas informações, suas dúvidas. A gente tem dado esse recado, até para ajudar muitas famílias. Qual que é o próximo recado, Rafa, que a gente está esquecendo? Pessoa que mora na região. Ah, legal. O Rafael também me ajudou a lembrar, pessoal. Muita gente liga na imobiliária e pergunta como é que faz para falar com a gente, para a gente vender a propriedade. É muito simples. Você vai entrar em contato com aquele número da Imobiliária Baiti e vai falar com o nosso atendente lá. A gente vai agendar e vai ir um dia na sua propriedade, fazer uma avaliação, dar uma olhada ou conversar com você previamente. Porque nisso a gente ajuda quem vende e ajuda quem compra. Muita gente no mundo, afora, precisa de um lugar de paz e refúgio como esse para vir morar e ficar em paz aqui. Ajuda a sociedade, local, vem para construir, vem para gerar emprego, inspirar. Também acaba recebendo as bênçãos e maravilhas do pessoal daqui. Vai ser muito bem recebido. E aí, com isso, é uma cadeia de felicidade. Esse é o motivo, a nossa missão, o nosso trabalho. Eu tenho falado com o pessoal que mora em São Paulo, que tem propriedade aqui e conhece uma família que... Ah, sim. Muita gente de fora, às vezes conhece pessoas daqui que precisa vender, que talvez queira comprar. Enfim, pessoas de fora, de todo lugar do Brasil e do mundo que estão fazendo um negócio para a gente aqui. E a gente vai finalizar agora. Agora a gente vai colocar aquelas imagens aéreas para mostrar bem detalhado o sítio por cima. E vamos fazer uma filmagem daqui que está na cidade para vocês verem quanto tempo demora e como é que é a estrada daqui para lá. Valeu, pessoal. Não deixa de curtir, comentar e se inscrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto